Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar mais um modelo de lace aqui da Cia dos Cabelos Daquelas de Caioque, que eu sei que vocês gostam assim como eu Então vamos lá Essa aqui é uma Silk Lace, tá? A Silk Lace, ela é uma lace front, tá? Ou seja, simula o couro cabeludo na parte da frente Essa aqui tem uma tela bem grande, tá vendo? Que simula o couro cabeludo em toda essa parte E ela tem um acabamento em Silk Lace, que é o quê? Ela tem como se fosse uma segunda tela, tá vendo? Uma segunda tela, dando um aspecto ainda mais natural pra sua lace, tá? Ou seja, ela fica bem parecendo mesmo o seu couro cabeludo A Silk Lace, ela tem mais ou menos 65cm, tá? É uma lace bem linda e longa Ela tem três pentes internos, sendo dois na frente e um atrás Alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça E também tem o acabamento em lace aqui na nuca, tá? Pra quando você fizer o seu rabo de cavalo, ela ficar bem natural Ela tem também o baby hair, como vocês podem ver Ela é incrível, gente Vou colocar pra vocês verem como fica Ela também é uma lace, ó Com corte meio repicado Que dá um aspecto bem natural também na ponta Você pode jogar o cabelo pros dois lados Pode repartir, tá? Pode fazer rabo de cavalo Penteado Ela tem 60cm, tá? Ela vem sem corte, caso você queira fazer um corte, tá? Mas assim, fica bem linda também, ó Caso você não queira fazer o seu corte, tá bom? Ela é maravilhosa Olha esse acabamento aqui na frente, gente Tem nem o que dizer, né? Vocês que gostam de cabelão assim como eu Ficam de boca aberta, né? Ela é linda Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo E até o próximo